Espero que tenham tido todos uma excelente passagem de ano. Vamos aproveitar precisamente de estarmos no início do ano novo para vermos um bocadinho de cultura romana, como é que os romanos celebravam o ano novo e também, aperteixo disso, rever mais um bocadinho a língua latina e como é que se pega numa frase e se interpreta. Os romanos celebravam o ano novo no dia 1 de janeiro, ou seja, nas calendas de janeiro. As calendas eram o primeiro dia de cada mês no calendário romano. Nesse dia, em termos políticos, era quando tinha início o mandato dos dois cónsulos, ou seja, os magistrados supremos da República Romana e esse mandato era de apenas um ano. Entre as pessoas comuns, portanto fora da questão política, era hábito de trocarem-se votos de bom ano e também de trocarem-se prendas. Nós podemos ver alguns desses votos nas chamadas tabuinhas de Vindolanda. Vindolanda era um acampamento militar, um centro militar, se quiserem, que ficava, como podem ver, na atual Grã-Bretanha e que nos deixou uma quantidade muito assinalável de tabuinhas de madeira que eram usadas para registros temporários. Cartas, relatórios de espionagem militar, por exemplo, relatórios de abastecimento e por aí a fora. Eu vou deixar o link para poderem visitar o site onde estão essas tabuinhas todas digitalizadas, fotografadas e traduzidas. Vejam esta tabuinha. Está escrita naquela cursiva romana que é tão difícil, quando não temos prática disso, tão difícil de ler. Eu dou-vos aqui uma ajuda. Na primeira linha o que nós temos é, vejam, hostilius flauianus quereali. Na segunda linha, su-o salutem. E na terceira linha, anum noum faustum felica. Chama a atenção para aquele su-o que tem o dia crítico, uma espécie de acento em cima do o, que era um sinal de que aquela vogal era pronunciada de forma longa. Às vezes acontece. Não era usado de forma coerente e sistemática, mas por vezes encontramos. Quanto ao noum, que encontramos na terceira linha, bom. Sobre esse falarei um bocadinho mais adiante. Agora com os verbos subentendidos. Hostilius flauianus quereali su-o salutem dicit, anum noum faustum felicem ti-biat precor. Ou seja, hostilius flauianus quereali su-o salutem. Aquele quereali a quem se dedica a esta carta, a quem se destina a esta carta, não é outro senão Flauius querealis, que era prefeito da nona corte dos batavos, que esteve estacionado ali em Vindolanda, por volta do ano 100 d.C. e sabemos porque existem várias cartas, são dezenas as que lhe foram destinadas e que podem hoje ser consultadas. De resto, já vos indiquei a página de internet onde podem obter mais informações. Eu recomendo vivamente a sua consulta porque é uma oportunidade que temos de tentar perceber como era o cotidiano num acampamento militar romano. Vejamos o mesmo texto agora com a divisão das orações feita de forma mais clara e as quantidades assinaladas para facilitar a leitura. Hostilius flauianus, sujeito, eu assinalei a azul para facilitar, hostilius flauianus, é o sujeito, está no caso nominativo do singular, hostilio flaviano, o que é que ele faz? Vamos ao verbo DICIT, DIS, DICIT, DIS. Diz o quê? Complemento direto, SALUTEM, DIS, SAÚDE, OLÁ, é uma maneira de expressar a saudação em latim, SALUTEM, DICARA, portanto, hostilius, flavianus, hostilius flauianus, sujeito nominativo do singular, DICIT, SALUTEM, DIS, SAÚDE, SALUTEM, acusativo do singular, complemento direto, e DIS, SAÚDE, A QUEM? CREALI SUO, AO SEU, CERIAL, CREALI SUO, DATIVO, é o complemento indireto, DATIVO, 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 E OLHEMOS AGORA, PARA A SECUNDA FRASE, QUE É AQUELA, QUE TEM MAIS INTERESSE, NA MEDIDA, EM QUE É, FOI O PRETEXTO, QUE ENCONTREI, PARA VOS FALAR, DASTA, DASTA TRADIÇÃO, DO DESEJAR, BOM ANO, EM LATIM, PODEMOS LER ENTÃO QUE, ANUM NOBUM, FAUSTUM, FEELICEM, TIBI, AT PRECOR, EU CORRIGI AQUEL NOBUM PARA NOBUM, PORQUE É QUE STAVA LÁ UM O? BOM, OS ROMANOS Eram PESSOAS, Eram PESSOAS NORMAIS, TAMÉM ERAVAM ERROS ORTÓGRAFICOS, E ESTE ERROR ORTÓGRAFICO, EXPLICA-SE COM TODA A CERTEZA, PELO FACTO DE QUE, AQUEL UM DO ACUSATIVO, O U É BREVE, E SENDO BREVE, PRONUNCIAVA-SE QUASE COMO SE FOSSE UM O, NOBUM, DE RESTO É DAKÍ QUE NÓS OPTEMOS, COMO JÁ FALÁMOS DISSE EM OUTROS VÍDOS, O NOSSO PORTUGUES, A NOSSA LÍNGUA PORTUGUESA, ELA DERIVA DO ACUSATIVO LATINO, NOBUM, NÓS CHEGAMOS A NOVO, PORTANTO, É UMA EXPLICAÇÃO POSSÍVEL PARA AQUEL ERROR TÓGRAFICO, AT PRECOR, É UM DOS VERBOS POSSÍVEIS, QUE PODEMOS AQUI SUBENTENDER, AT PRECOR, COMO VEM É UM VERBO DEPOENTE, TEM UMA FORMA PASSIVA, MAS O SEU SENTIDO É ATIVO, E SIGNIFICA, ENTRE OUTRAS COISAS, DESEJAR, PEDIR, PORTANTO, AT PRECOR, EU PEÇO, EU QUE SOU O HOSTÍLIO FLAVIANO, EU PEÇO O QUE? EU DESEJO O QUE? ANUM NOBUM, FALSUM FALICA, ANUM NOBUM, UN ANUM NOBUM, FALSUM, PÓSPURO, FELIQUEM, FELIZ, PORTANTO, ANUM NOBUM, FALSUM, FELIQUEM, É O COMPLEMENTO DIRETO, ESTA NO CASO ACUSATIVO, DESEJO, UN ANUM NOBUM, PÓSPURO, FELIZ, A QUEM? TIBI, A TI, DESEJO-TE, PORTANTO, VEJAM, TIBI, A TI, É O DATIVO, DESEJO, A TI, E DESEJO-TE O QUE? ANUM NOBUM, FALSUM, FELIQUEM, COMPLEMENTO DIRETO, PORTANTO, TRADUCÇÃO, DESEJO-TE, UM NOVO ANO, PRÓSPURO, E FELIZ, O I NÃO ESTÁ LÁ, MAS EU ACHO QUE FICA BEM. E por hoje é tudo. Espero que tenham aprendido alguma coisa de interessante e voltamos a ver-nos em breve com mais alguns vídeos sobre língua latina.